Estou com cartaz da Malévola e eu vou fazer esse efeito aqui, que chama Clipping Mask. Eu poderia ser uma máscara, mas eu vou fazer com Clipping Mask para vocês. Eu vou criar uma camada e vou pintar essa camada, uma determinada parte, de preto. Então, o que eu tenho? Eu tenho esse elemento e eu tenho esse elemento. Agora, eu vou pegar a personagem, que eu já separei para vocês, que vai ser essa personagem aqui, a modelo. Botão direito, copiar imagem. Vou voltar no Photoshop e vou dar um Ctrl V. A imagem veio muito grande, eu vou apertar Ctrl T de transformação. Vou puxar pela diagonal, se for a versão 19, basta puxar pela diagonal. Se for as anteriores, aperta o Shift que ele vai proporcional. E vou escalar mais ou menos do tamanho do brush que eu criei. Então, eu vou colocar aqui, aceitei a transformação, cliquei duas vezes. E agora é o segredo, eu vou clicar duas vezes como se fosse abrir um programa, eu vou escrever modelo, só para a gente identificar. E aqui embaixo, eu vou chamar de brush. Eu tenho a modelo e eu tenho o meu brush. Eu vou apertar o Alt entre uma camada e outra e ele vai fazer essa mesclagem. O tamanho do meu brush é o tamanho do formato. Eu vou trocar a cor aqui, só para a gente ver. Eu cliquei duas vezes como se fosse abrir. Como que ficaria o brush, ficaria a área para ficar mais fácil a gente visualizar. Eu pintei de vermelho. Então, essa é a minha área. O que eu posso fazer? Eu vou voltar, eu vou pegar agora e vou mandar a modelo pegar, dar um blend mode, pegar a luminosidade do layer de baixo. Então, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho o mesmo efeito que eu tenho aqui. Eu posso escalar um pouquinho mais, terminar de posicionar ou até mexer no meu brush. Eu tenho o mesmo efeito que eu tenho aqui.